Olá! Eu sou o Felipe Neto. E seja bem-vindo ao futuro! Tantantãããããã! Estamos em 2068. O mundo já não tem mais ninguém. Porque... Vocês elegeram tanta bosta, mano, que o mundo acabou. Vocês começaram a eleger da ultradireita em todos os países do mundo, pronto, acabou. Não tem mais nada. Infelizmente, eu tô gravando aqui, isso aqui é um holograma do Felipe Neto. Eu não existo mais, mas eu deixei um holograma com vídeos gravados até 2348. porque é a minha punição pra humanidade. Por vocês terem feito isso com o planeta, eu vou ter vídeos gravados pra sempre, por toda a eternidade. Então quer dizer que o meu emprego tá garantido? Tá, Bruno, porque essa é a minha punição pra essa turma descolada do mal. Vocês são ruim. Vocês são do mal. Espero só que vocês saibam disso. Hoje, a gente vai ver como vai ser o futuro. Porque existe um meme agora, que se chama Cyberpunk, que é inspirado num jogo que vai sair, sei lá. E esse meme, ele mostra como o ser humano já tá preparado pro futuro. Como a gente já tem os gadgets, as gambiarras necessárias pra gente sobreviver e pra gente conquistar. Porque as máquinas tão vindo, tá? As máquinas tão chegando. Vocês já viram o robô que faz parkour? É, eles já criaram um robô que ele faz parkour. Ele pula nas coisas como se não houvesse amanhã. Eu vou deixar o vídeo lá no app pra vocês verem o robô que faz parkour. Esse vai ser o robô que vai matar a sua família. Como é que você vai competir com o robô? Ele sabe matemática. Você sabe o quê? Como é que você vai sobreviver com o robô? Não tem como. Se o robô quiser matar a gente, ele vai. Então a gente tá se preparando. A gente tá se preparando e a gente vai ver imagens daqui disso. Então se inscreve. Deixa o like. Vai no app e vê o vídeo do robô parkour. E não esquece dos quadrinhos. Se você quiser ter uma parte do meu cenário na sua casa, eu sei que a gente tá em 2065 e a sua casa provavelmente é tipo um formigueiro gigante, porque o ser humano tem que viver debaixo da terra, porque as máquinas controlaram tudo. Mas você pode ter o quadrinho. É só você comprar, filipenato.com.br barra quadros. Que se você comprar os três na pré-venda, sim, é 2065, mas ainda tá na pré-venda. Você vai ganhar o amarelo autografado, tá bom? Corre lá. Então vamos lá. Vamos ver como o ser humano tá se preparando para o futuro e a guerra contra as máquinas. Aí começou, começou. Já começou assim? Começou pesado. Já... Mas isso significa, sabe o quê? Vocês estão vendo uma moça sem pernas usando a não-perna pra fazer churrasco. Mas não é não. Ela tá se escondendo das máquinas. Isso são espadas. Isso são espadas para destruir as máquinas. Ela luta com o pé. Exatamente. Ela se apanha com as mãos assim e fica... Ela faz esse som. E ela crava a espada no coração da máquina. Não tem coração na máquina. E a carne tá ali por quê? Porque quando não tem máquina ela tá fazendo... Usando pra fazer um churrasco. Fazer uma carninha assada ali. Tá ficando agradável. O importante é que ela tá feliz. Entendeu? Não é todo mundo que sem as pernas estaria feliz com essa felicidade que ela tá. Entendeu? Tá lá. Cyberpunk 2077. Isso é o futuro. Tem que saber como é que vai ser o meu futuro, né, Bruno? Porque quando eu tiver tipo 60 e poucos, 70 anos, como é que eu vou continuar pintando o cabelo? Ah, não vai bater, né? Se bem que eu não vou precisar descolorir, né? Porque ele já vai ser branco. Então vai poupar trabalho. Imagina eu com 70 e poucos anos, tipo supla, tá ligado? Que eu continuo pintando o cabelo e fazendo Yeah! Se inscreve no canal! Deixa seu like! Aí tu bota a meta, tio. É, quando eu chegar 78 anos! Eu vou parar de tomar meu remédio pra lordose! Pô, ia ser maneiro. Boa meta. Como que eu vou pintar o cabelo? Não, você não vai ter cabelo nenhum, Bruno. Você não vai ter cabelo ano que vem. Bruno, é só comparar a tua entrada quando a gente começou o canal aqui e agora. Correr! A tua entrada já tá quase no meio da cabeça, Bruno. Que isso? Pô, sinto muito, Bruno. Mais uma foto do futuro aqui. Eu vou fazer implante. Cyberpunk! Isso... Ah, não. Isso é o que eu tô pensando? É uma antena da TV a cabo. O cara transformou em tabela de basquete, cara. Pô, isso deve facilitar porque ela é arredondada. Pois é, mas assim, quão barata é uma tabelinha de basquete? Vai na ReRap, compra aquelas de plástico, tá ligado? Custa R$29,90. Qualquer coisa serve, Bruno. Você pode comprar o meu quadrinho aqui, ó. Compra o quadrinho aqui e faz de tabela de basquete. Uma barata com uma antena. É muito bom, né? As crianças brincando do lado de fora e o cara tentando assistir um jogo de futebol dentro de casa. Parou o sinal! Acerta de novo essa bosta! A TV... Tsh! Vamos lá. Futuro. Tecnologia. TAM! Esse moleque é um visionário. Ele vai nos liderar. Ah, cara... Ele vai nos liderar contra as máquinas. Ele vai ser o início da revolução humana. Nós vamos enfrentar as máquinas. Porque dá pra ver que esse moleque é um gênio. Ele viu um bolso e ele viu uma oportunidade. Assim você pode tomar a sua Pepsi e jogar. Ou enfrentar um robô bandido. Ele é um visionário. Ele fez isso. Tudo bem, tem que usar o canudo de plástico que foi proibido. Mas ele fez isso... Só não ri. Ah, é? É. Ah, então. Ele fez isso pra poder encarar os robôs de frente na porrada. Enquanto se hidrata. E vira uma arma também. Porque o robô não gosta de água. Ah, verdade. Então ele pega aqui, ó... E joga o líquido no robô. E com isso ele destrói completamente os circuitos do robô. Esse moleque é um gênio. Visionário total. Não morreremos de enchente! Cyberpunk! Isso sim é rock and roll, rapá. É pra você não pegar a leptospirose. O xixi do rato, ele tá presente nessa água aí que inunda as cidades. Então o cara conseguiu, usando duas faixas do vestido da mulher de oncinha. Amarrar nesses banquinhos de plástico de boteco. E se livrou das doenças. E agora pode enfrentar os robôs na guerra contra as máquinas. Eu andei muito nessa enchente. Ah, vê se tem leptospirose. Pode ser. Pode explicar algumas coisas. Por isso o cabelo tá caindo. Pode ser também. Nós estamos preparados pro futuro. Vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo o nosso preparo. A gente tá pronto pro futuro. Como por exemplo... Esse, ó. Aaaaaah! Vocês perceberam? Ele tem um sistema tecnológico pro enfrentamento das máquinas. Ele vai poder andar de bicicleta e usar aquilo pra hackear os servidores das máquinas. E controlar as máquinas que estão ao redor dele. Enquanto não tem essas máquinas, ele tá usando pra jogar Pokémon GO. Como a gente pode ver aqui. Ele claramente tá jogando Pokémon GO. Dá pra ver em todas as telas. E aí ele fica passando nas Pokestops, girando e capturando os Pokémons. Olha lá. Aí, eu conheci gente. Eu conheci gente agora. Recentemente que joga assim. Joga assim? Não com uma bicicleta, mas joga tipo com aquela prancheta e quatro celulares. Meu Deus, gente. Vocês não tem nada pra fazer mesmo? Ajuda lá até em ginásio. Vocês não tem nada pra fazer mesmo? Eu joguei Pokémon GO durante dois meses. Tu ainda joga. Que? Tu ainda joga. Como assim não eu jogo? Na verdade, eu jogo na tua conta. Ah. Mas é muito bom porque é um senhor de 176 anos, né cara? Jogando Pokémon GO. Parece que é um serviço que ele presta. Deve ser tipo um Uber Captura Pokémon. Você contrata e ele fica rodando a cidade, mano. Capturando todo mundo. Tá aí uma ideia de negócio, hein. Pra você. Porque esse nerdão do Pokémon GO é tudo gordinho. Otaku tem dinheiro. Futuro. Estamos preparados. Cyberpunk. Porque uma bicicleta com uma roda só é uma oportunidade. Isso daí é top, hein. Pô, topíssimo, cara. Topíssimo. Isso aí é a prova de que o ser humano é capaz de inventar qualquer coisa. Sabe o que é top também? Isso aqui, ó. Ah, não. Isso daí tinha que estar naquele vídeo lá. Não, isso é top, Bruno. Isso aqui é a prova de que não vai faltar energia pra gente combater as máquinas. Porque de uma tomada a gente consegue ligar 817 aparelhos. É só ter Benjamin o suficiente. Lembrando que o nome disso é Benjamin, não é T. Se você chama de T, você tá errado. Muita gente chama de T. Não é T. É Benjamin. Por quê? Porque é o nome do cara que criou isso. Benjamin Franklin. Não. Não foi ele, não. Mas é Benjamin. Que absurdo isso, né? O coitado Benjamin inventou uma solução tecnológica pra tomada e o nego mudou o nome da invenção dele pra T. T. T de Thiago. Não. Pelo menos fosse B de Benjamin. Sacanagem com o Benjamin, cara. Olha aí. Se a gente não é cyberpunk, não é. Aí, irmão, como que as máquinas vão enfrentar isso? Aí a máquina vai ficar confusa. Ela vai olhar pra isso e vai falar que... Não quero esse humano. Eu não quero matar esse humano. Eu quero que ele fique vivo. Pra ele procriar e passar à frente essa genética. É complicado. As máquinas, quando elas começarem a matar os seres humanos, elas vão começar como inteligente. Tá tranquilo. O Ninguém Liga aqui tá sussa. Ela vai começar matando lá o Neil deGrasse Tyson, né? Vai começar matando os gênios. Bill Gates, né? O Steve Jobs... Não, o Steve Jobs já foi, já. Infelizmente. Você que pensa. Ele tá vivo, né? Isso aí. Ele é a máquina. Exatamente. Ele ressuscitou dentro de uma máquina. Então, ela vai começar matando os inteligentes. Até lá, você tá salvo, tá tranquilo. Depois que eles assassinarem todos os inteligentes, aí vai começar pra galera burra. Aí o Ninguém Liga vai começar a se preocupar. Todo mundo que votou em PT, Bolsonaro... Toda essa galera, que é tipo a escória mesmo. Aí é que eles vão atrás. Aí tem que começar a se preocupar. Mas tudo bem, gente. Porque a gente tá preparado. Essa mulher tá preparada. Essa mulher sabe o que é preciso pra enfrentar uma máquina. Ela não chora pra cebolas. Ela já é uma máquina. Caraca, mano. O que que é isso, cara? É uma máscara de soldar navio? É, é aquela máscara de solder. Caraca, mas de soldar o quê? Quem tem isso em casa? Subjeto de tortura. Parece, cara. Parece um capacete medieval de um gladiador. Eu já cortei cebola com o óculos escuro. Eu já cortei cebola... Nunca cortei cebola. Eu sou tão ruim na cozinha, que se eu fosse cortar a cebola, ela ia me cortar. Vamos fazer um vídeo. Desafio de quem corta cebola sem chorar. Não tô muito afim, Bruno. Porque eu não vou cortar o dedo. Eu não tenho capacidade de mexer com essas coisas de cozinha. Mas sabe quem tem? Clodoaldo. O padre do futuro. Esse é cyberpunk na veia, irmão. Ele faz a pregação dele de hoverboard. Olha só pra isso. Imagina ele passando... Se confessou? Tá confessado? Então tá de boa. Eu tenho um certo ranço de gente que usa hoverboard. Mas assim, é porque eu queria saber usar, entendeu? Exato. É, e aí quando você sabe, eu fico meio tipo... Tomara que você caia. Eu acho que... Eu acho que o ranço é maior. Porque tipo, primeiro eu queria saber usar. Segundo, eu nunca vou poder usar isso no Rio de Janeiro. Não, vão roubar, né? É. É verdade. Dá pra usar dentro de casa, né, Bruno? Aliás, eu não entendo muito quem tem isso pra usar dentro de casa. Porque... Você tá dentro de casa. Anda. Não faz o menor sentido. Ah, eu vou na cozinha agora. Não tem lógica, não tem sentido nenhum. Mas sabe quem tem sentido? Esse homem. Esse homem é um visionário. Mais um. Que sem a perna sabe o que fazer. Por enquanto ele tá usando como apoio pra cerveja. Mas em breve vai ser uma arma. Vai ser uma... Não tinha um personagem? Uma mulher que sem a perna ficava com uma metralhadora aqui no lugar da perna? Que que era aquilo? Não sei lá. Eu também não lembro. Mas tinha uma mulher que tinha uma metralhadora no lugar da perna. Tá aí, ó. Quem não tiver membros na guerra contra as máquinas vai poder usar armas dadas pelo Bolsonaro no lugar dos membros. Que vai ser assim, o plano do governo do Bolsonaro. Se você não tiver um membro, você ganha uma arma. E assim a gente vai combater as máquinas. E o PT. E o PT. A Venezuela. E por último, o mais visionário de todos. Eu vou finalizar com essa foto, que é a prova definitiva de que nós estamos prontos pra invasão. Nós estamos prontos. Porque quando a invasão acontecer, o nosso líder vai ser o moleque do refrigerante no bolso. Sim. Mas o nosso gênio, o nosso Deus vai ser o Clóvis. Valeu, galera. Muito obrigado. Sigam esse exemplo. Isso é um homem. Isso é um visionário. Isso é um cara preparado. O que que houve? Ele tava secando a bunda. Ele tava secando a bunda. Certamente isso evitaria um problema que eu tô tendo agora. Hemorroidas. É uma irritaçãozinha. Ah, entendi. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E os quadrinhos do Felipe Neto. Você pode ter um pedaço do meu cenário na sua casa. Estão disponíveis... O que que eu derrubei? Ah, um ímã. É só entrar em felipeneto.com.br barra quadros. Você pode comprar os três na pré-venda. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.